O Rizzo botou uma coisa na tela. O que é, Rizzo? É o Flávio pedindo impeachment? É o Flávio pedindo manifestação porque eles estão em minoria no Senado. Então vamos lá. O Flávio agora vai explicar por que ele não vai fazer aquilo que ele foi eleito para fazer de acordo com as campanhas que eles fizeram. Vamos lá. Flávio Bolsonaro. Todos os 81 senadores e os 11 ministros do STF sabem que existem infinitos motivos para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele é o grande câncer da democracia brasileira e o STF não pode mais continuar dando suporte a seus delírios vingativos. Todas as suas decisões são publicamente legais. O impasse para que a corrigidoria do STF e o Senado Federal funcione passa também pela conquista da opinião pública com atos como o próximo 7 de setembro e o recente abastinado que já ultrapassou 1,2 milhões de apoios. Por enquanto somos minoria no Senado, mas tenho convicção que esse quadro muda após o Pacheco cumprir sua obrigação legal e moral de dar prosseguimento no impeachment de Alexandre de Moraes 5. Não vamos desistir do nosso Brasil. Entendi. Você está esperando o povo agir. Aqui também. Ele está fazendo o baixo assinado. E aí ele está fazendo o baixo assinado. Que gostoso. Que gostosa a situação dele. É que eles são minoria. Eu acho engraçado porque o Lula entrou na Câmara dos Deputados. Não é, entro presidente. Os bolsonaristas na primeira semana já pediram impeachment do Lula. O Eduardo protocolou pedido de impeachment do Lula no começo do mandado do Lula. Então não é sobre ser minoria. É porque eles têm medo de retaliação do Alexandre de Moraes. E eu acho que precisa ser dito isso. Porque se ele fala assim. Ó, deixa eu explicar. Eu não consigo fazer nada porque eu vou ser retalhado pelo Alexandre de Moraes. Fala isso, pô. É mais fácil falar isso do que ficar se fingindo de herói. Aí, eu não vou ficar lembrando que ele acabou com o CPI. Eu não vou ficar fazendo lembranças do passado. Porque parece, vamos dizer, revanchismo. Ainda que profundamente verdadeiro. Eu poderia, ó, esse cara sabotou tudo. Esse cara, Flávio, é a razão do Alexandre de Moraes ser tão poderoso. Esse cara, chamado Flávio Bolsonaro. Foi a razão pela qual o pai dele fez um acordo com o STF. Que colocou o Cássio Nunes e colocou o Aras. Que enterrou a Lava Toga. Que tirou o Coaf do Moro. Que acabou com o Moro. Que acabou com a Lava Jato. Que soltou o Lula. Foi por causa desse cara. Que basicamente ficou rico com os seus trinta e poucos anos. Rachando. Rachando dinheiro de salário. Cometendo crime de peculato no seu mandato. É isso que aconteceu. Esse cara ficou rico. E todas essas lutas acabaram. Aí, esse cara te lidera hoje. O cara que ficou rico fazendo rachadinha. Que cometeu o crime de peculato. Ele botava funcionários fantasmas. E ele ficava com o salário deles. Pegava aquele salário em cash. E ele investia comprando imóveis com o pai dele. Ele ficou rico. Você, todas, você lembra que você saiu na rua, lutou, colocou banheiro, bandeira? Tudo isso foi jogado no lixo. Pra esse cara continuar rico. Não ter os bens que ele acumulou. Roubando você. Atingidos pelo STF. É isso. É só isso. É só isso. Então, esse cara tá decidindo a estratégia ser feita. Você acha que esse cara tá com você? Ora, por que ele nunca põe o dele na reta primeiro? Peça um impeachment. Entra vocês com um pedido de impeachment. Pegue os 30 senadores e peça uma porra do impeachment. Ah, eu tenho medo de retaliação, é. O cidadão que tá na rua não tinha que ter medo de retaliação? Porque o que a gente já sabe, o padrão, é o seguinte. Nenhum poderoso do bolsonarismo foi punido pelo chandão pra valer. Agora, os peixinhos pequenos foram tudo presos. Tudo presos. E ninguém deu bola. Ninguém mandou a galera sair de frente do quartel. Cadê a galera indo lá? Na frente ficou tudo brabo. Saiam daí! O mito não quer. Por que o Bolsonaro falou? Saiam daí! Já! Vocês correm risco! Não tem ordem disso! A luta é outra! Ué, fizesse isso, porra! Não fez, né? Agora quer novamente botar os outros pra fazer o trabalho. Aí você pode falar, mas Renan, você tá propondo a minoperância? Não! Não minoperância. Agora, ou muda a lógica, ou muda a lógica, e junta uma galera diferente. E essa galera diferente monta uma estratégia. E eu não tô falando que essa galera é a gente. Não é a gente. Não é o MBL. Essa galera é uma outra... Junta uma outra galera. Alguns podem ser, se vocês... Combina uma estratégia e nós ajudaremos a estratégia. E aí, se a estratégia é boa, aí a gente pode botar o sangue. Dá a vida pela estratégia. Agora, plano montado por Flávio Bolsonaro, esperando as pessoas agirem pra ele negociar? Aqui! Aqui! O que que é isso? O que que é isso? Eu vou fazer algum dos seguidores nossos pagar mico? Ir pra Paulista que ficar cantando musiquinha pro Bolsonaro? Ou ver o Marçal subir no caminhão de som fazer o Emmy? E ver o candidato a vereador do bolsonarismo ficar cantando musiquinha e dançando? Aqui! Eu não vou fazer vocês pagarem esse mico. Não mesmo. Enquanto tiver Flávio Bolsonaro comandando estratégia de enfrentamento ao Xandão, eu não recomendo ninguém fazer nada. Agora, se pintar... Inclusive, Bolsonaro... Vamos montar uma estratégia assim, assim, assado? Sentamos pra conversar numa boa. O que não dá é esse uso vagabundo que fazem das pessoas. Esse descarte, esse uso e descarte de aliados. E quanto mais pobre e quanto mais... Ai, caralho. Não iluminado com a palavra. Quanto mais anônimo, mais descartável. Então, aquela mulher que fez cocô lá no STF... Ah, aquela mulher é descartável. Ninguém liga pra aquela véia. Mete a condenação na véia. E aí, senhor Kim Katsumoto Kataguiri? Não é pra você ir falar e ficar com esse microfone? Dá. Dá pra fazer o que você... Tá funcionando isso aqui? Tá ligado o meu outro microfone? Tudo ligado. Pode mandar bala. Então, assim... Ficar o Flávio pedindo aí... É... Ó, vamos pra rua. Não, Flávio. Pega aí teus senadores. Pega... Sabe aquele senador de Santa Catarina? Que o Xandão livrou agora há pouco? Saif. O Saif. Jorginho Saif e Flávio. Eu quero os dois. Protocolo pedido de impeachment do Xandão. Mesmo. Brabo. Outra coisa. Me expliquem, tá? Tanto o Jorginho Saif quanto o Flávio. Me expliquem, tá? Por que vocês votaram no... Vocês aprovaram? Falaram que foi uma grande estratégia apoiar o advogado Lulo Zanin para a STF. O que que foi a grande sacada dessa estratégia? Eu não vi até agora a grande sacada. Eu vi o Zanin agora acompanhar o Xandão. E vocês ainda prometeram que era melhor apoiar o Zanin. Porque senão era o Dino. Aí entrou o Zanin e depois o Lula botou o Dino. Então, qual é o plano? Vocês falharam em todas as estratégias. Vocês são um time bosta. Vocês erram em todos os planos. Então, assim, por que que... Por que que eu tô com... Vai bater 10 mil aqui com o Kim. Kim, gere o 10 mil com uma fala tua. 9.7. Faltam 250 pessoas. O que eu quero saber é o seguinte. Se você tá há anos errando e sendo traído com estrategistas como Flávio Bolsonaro, por que nesse momento você vai seguir uma estratégia tocada pelo Flávio? Me explique. Me convença. Eu sou um cidadão comum. Não, você não vai. Não? Não. Mas ele é tão bonito. Ele tem olhos verdes. Não, não. Na verdade, ele só quer pagar a mansão dele. Não é? Só isso. Ele não quer derrubar nada. Tá baca já? Ele tá... É verdade, ele quitou já. Ele quitou já a mansão dele? Ele quitou. Ele só quer comprar a próxima agora. E você, assim, quando você é um cidadão, o que você faz nessa hora? É... Fica de refém. É isso, né? Ou toma uma prisão de 18 anos. No lugar dele, claro. No lugar dele. Porque ele não pode ser preso. Sim. Ele não pode. Não pode. A família dele tem que ser salva. Então, o que eu fico puto é o seguinte. Entendi. Nós perdemos do sistema... Vamos botar aqui o chame do quiser. Por 5 anos seguidos. Entre 2019 até 2019. Até ano passado. Até esse ano. 5 anos seguidos de derrota. Sendo... Tendo nossas estratégias da direita. Conduzidas por Flávio Bolsonaro. Que negociava a própria pele. E aí, pinta mais uma derrota. E aí, nós temos que usar a estratégia do Flávio. Eu queria que você explicasse. Qual que é a estratégia do Flávio agora? Você é político. Você me explica. Qual que é a estratégia do Flávio agora? Não sei. Quero saber. Eu tô te perguntando. Porque o Flávio acabou de soltar uma nota. Em que ele explica assim. Nós somos minoria. Tá? Nossos senadores. E pra nós conseguirmos vencer o Xandão. Que o STF já sabe que ele merece impeachment. Os senadores também sabem. Precisa... Ah, o STF sabe que ele merece... Aqui, ó. Todos os 81 senadores e os 11 ministros do STF. Sabem que existem infinitos motivos para o impeachment de Alexandre de Moraes. Tá errado aí, né? Já é nos chamar de otário aí. É? A decisão do Alexandre de Moraes acabou de ser referendada por unanimidade na primeira turma do Supremo. Os 11 ministros do Supremo... E outra coisa, né? Todos os 11 sabem que existem infinitos motivos para fazer o Alexandre de Moraes. Então ele incluiu o próprio Alexandre de Moraes. É verdade. O próprio Alexandre de Moraes tá defendendo o seu próprio impeachment. E... Mas vamos lá. Tá muito claro que primeiro é chamar as pessoas de idiota você dizer que os 11 ministros do Supremo defendem o impeachment do Alexandre de Moraes e sabem que tem motivos para o Alexandre de Moraes sofrer o impeachment, mesmo porque a maior parte dos ministros do Supremo utiliza o Alexandre de Moraes como ponta de lança para fazer a defesa das suas posições e para referendar todos os ataques dos quais o Alexandre de Moraes é ponta de lança, todos eles são referendados pelos outros ministros do Supremo. Então não tem essa ilusão de que, ah não, até os próprios ministros do Supremo estão incomodados com o Alexandre. Eu já ouvi essas teses algumas vezes de que, não, os ministros estão achando que o Alexandre passou do limite, passou do ponto, que ele tá com superpoderes. Pelo contrário, eles utilizam o Alexandre de Moraes como um rosto e como uma ponta de lança para apanhar, inclusive, de auditoriais, da opinião pública e etc, para referendar a própria decisão da maior parte da corte. Não existe essa história de que, ah, a maior parte está incomodada com o ministro Xandão e o Xandão tem superpoderes, né? Mas vamos lá, continuar então. Eu só queria dizer que batemos 10 mil, cara. Eu tinha botado como meta esse ano, no congresso do MBL do ano passado, eu falei, precisamos bater 10 mil. Mas essa é a primeira live que bate 10 mil? A gente bateu em lives especiais, mas uma live normal. Uma live ok, nada extraordinário acontecendo. E tipo assim, eu tava ali, eu cheguei a 9,700, tava batendo, 9,500, 600, aí você chegou pra um, entrou esses 400 aí. Muito bom, muito obrigado meus 400 soldados. Somos 10 mil e 15. Like da live, se inscreva no canal quem chegou agora. Mas vai, continua a leitura que eu vou fazer, vamos fazer no comentário o ponto a ponto então, eu imagino que você já tivesse lido, já tivesse comentando geral. Mas vamos fazer uma análise picotada. Da fala dele ou do estômago? É, da fala, da fala. Então vamos lá, aí ele fala. Ele, Alexandre Moraes, é o grande câncer da democracia brasileira e o STF não pode mais continuar dando suporte a seus delírios vingativos. A questão não é o delírio vingativo individual do Alexandre Moraes, é a decisão do Supremo. É o próprio Supremo que tá querendo fazer isso e utiliza o Alexandre como ponta de lança. Ah, eles estão reféns dos delírios vingativos, o Alexandre está maluco sozinho, ele está louco, ele está delirando e os outros ministros estão sendo reféns, são coitadinhos que são reféns dos delírios do Alexandre Moraes. Daí, pra mim parece um certo subterfúgio pra livrar a cara do Cássio e do Mendonça, que também recebem as decisões do Alexandre. Então ele fala, são coitadinhos que estão reféns dos delírios vingativos. Oh, peraí meu amigo. Você acabou de me lembrar um negócio, o Cássio e o Mendonça votaram, por favor. O Cássio e o Mendonça estão votando junto. Não? Foi a primeira turma. Não, foi a primeira turma. Hoje foi a primeira turma, os dois não votaram. Deliraram junto com o Moraes, Dino, Zanin, Fux e Carmem Lúcia, todos delirando. Um Fux we trust. É verdade. Não, o Fux votou com ressalvas. Ah, ele fez ressalvas, mas por favor. Ressalvas, quase derrubou o X. Gente, é muito importante a questão da liberdade de expressão no Brasil, mas dado que o ministro Alexandre de Moraes... Quando o Alexandre de Moraes estava na presidência do TSE. São medidas excepcionais que não se aceitam numa democracia, mas nós estamos num momento excepcional. E desde então não saímos do momento excepcional. Mas vamos lá. Ah, e ele... Todas as suas decisões são publicamente legais. Acho que é uma parte que a gente vai concordar com ele. Ah, e ele vai... O impasse para que a corrigidoria do STF, o Senado, funcione passa também pela conquista da opinião pública, com atos como o próximo 7 de setembro e o recente abaixo-assinado que já ultrapassou 1,2 milhão de apoios. Ou seja, um abaixo-assinado, honestamente, foda-se. Ninguém liga pra esses abaixo-assinados feitos no change.org, não sei o quê. Todo mundo já fez essas coisas. E tem outra coisa, né? Ele pede pra que os outros assinem o impeachment do Alexandre de Moraes, mas dentro dos grupos de oposição, o que o Flávio Bolsonaro defende é que nenhum senador assine o impeachment contra o Alexandre de Moraes, porque senão eles se tornam suspeitos depois pra julgar o Alexandre de Moraes. Ou seja, toda a população vai lá, coloca a bunda na janela e ele usa a argumentação de que, ah, não, ele será suspeito pra julgar o Alexandre de Moraes. Peraí, gente, a gente participou de impeachment de presidente da República. A gente sabe que deputados de oposição foram protocolar o impeachment do presidente da República e isso não torna eles suspeitos pra depois votar o impeachment do presidente. Não tem absolutamente nada a ver. E outra coisa, quem julga a própria suspensão é o próprio Congresso. Então o cara de oposição vai falar, ah, não, eu assinei o impeachment do Alexandre de Moraes e eu tô suspeito pra julgá-lo. Me desculpem, vou deixar só a base do governo Lula votar o impeachment do Alexandre de Moraes. Então peraí, meu irmão, é... Mais uma vez, é ele querendo colocar o dos outros na reta no lugar dele sem que ele seja na ponta de lança, que é a campanha que se faz, né? Senadores, não assinem os pedidos de impeachment porque depois vocês vão ficar impedidos. Na verdade, eles estão se blindando, né? Riso, eu peço que você e o Draxis levantem uma fala do Bolsonaro em que ele manda a galera ir na frente, que os generais vão atrás. Por favor, achem essa fala, aquela fala seminal sobre isso. Então basicamente o Flávio Bolsonaro tá pedindo, vão na frente que a gente vai atrás. Ó, escuta, amigos, vão na frente, levem suas armas, vamos pra guerra, estou aqui preparando a estratégia que atrai na retaguarda. Aí ele diz, por enquanto somos minoria no Senado, mas tenha convicção que esse quadro muda após Pacheco cumprir sua obrigação legal e moral de dar prosseguimento no impeachment de Alexandre de Moraes 5. Não vamos desistir do nosso Brasil. E mais uma falácia, né? Não vai se construir maioria no Senado nessa legislatura. Não tem maioria. Não tem maioria no Senado e nenhuma hipótese. Não existe pressão popular que faça com que, mesmo porque o senador que é da base do governo Lula não tá sentindo pressão nenhuma pra votar, ou o senador que é do Centrão não tá sentindo pressão nenhuma pra votar impeachment de quem quer que seja. E nem vai sentir, porque o eleitor dele tá feliz com as decisões do Alexandre de Moraes. Exato! O eleitor dele tá comemorando. O eleitor dele se mudou pro Lula, cai. Exato! E vai continuar comemorando as decisões do Alexandre de Moraes, justamente porque o sujeito foi eleito com essa base. E ele não será eleito com outra base em 2026, 2026. A gente precisa tirar esses caras que têm esse pensamento contrário, que não querem fazer o enfrentamento aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Agora, você não vai convencer o cara cuja base eleitoral, hoje, foi eleito com comemorações em cima das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ah, essa maioria que hoje comemora as decisões do Alexandre, que tem um eleitor que comemora as decisões do Alexandre e, de repente, vai mudar o seu voto por causa de pressão da direita. Isso não vai acontecer. É, assim, se a gente fala em polarização, a gente precisa entender que um lado não vai ouvir o que é feito pelo outro. Eu acho que onde mudaria isso? Mudaria se a gente tivesse um 2013. se uma massa de pessoas que é claramente diferente da massa do bolsonarismo... Sim, que fure a bolha da direita, nem só do bolsonarismo, da direita em si. Da direita. Tipo assim, as pessoas começam a tomar, não a paulista, mas assim, a galera começa a ir pra... Antigamente iam pra Faria Lima, Largo da Batata. Pessoas indefinidas, pessoas comuns, especialmente mais jovens, tá? Porque o público do Bolsonaro, você consegue fazer um recorte, uma galera mais velha. Cara, são pessoas mais velhas e brancas. Mas se vê uma galera diferente, aí imprensa e a STF fala, opa, mexemos num vespeiro. Só que eu tenho umas notícias sobre isso. Nada nos diz que essa população menos politizada, ela tá ligando pro que aconteceu com o X. Não, eu, inclusive, tive uma... Não sei se você se lembra, várias discussões que a gente teve, na primeira vez que se cogitou a derrubada do X, que a gente falou, não, vai derrubar e tal, qual que vai ser a reação da população e etc. E eu era um dos dentro do MBL que mais falava, olha, eu acho que essa reação, acho que por parte do Supremo, é um baita tiro no pé no Supremo derrubar o X, porque vai ter uma reação popular que vai extrapolar a direita, que vai extrapolar o bolsonarismo e isso vai fazer com que eles tenham que recuar. Isso não aconteceu. Eu fui surpreso negativamente que a população tá cagando pro X mesmo. Mesmo as esquerdas que utilizam estão comemorando a edição do Alexandre de Moraes. E vamos lembrar, o X é uma rede majoritariamente utilizada pela esquerda. Pra fazer campanhas de esquerda, por grandes perfis que viralizam conteúdos de esquerda, a direita é minoritária no X. É óbvio que tem um tamanho importante, é óbvio que viraliza alguns vídeos e viraliza algumas opiniões, mas a direita tá majoritariamente no WhatsApp, tá majoritariamente no Instagram, tem uma presença maior, tem uma presença maior no YouTube. Facebook. Tem uma presença maior no Facebook. Então, mesmo mexendo com uma principal rede social de militância pras esquerdas, você não teve esse tipo de revolta, você não teve essa mobilização contra o Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, você legitimou, porque, vamos lá, manifestação, e a gente tem grande experiência em manifestação, só dá efeito, só funciona se ela for grande o suficiente pra mostrar que essa demanda tem força. Se você chama uma manifestação e aquela manifestação, em prol da sua causa, é menor, você acabou de dar um tiro no seu pé, você acabou de promover um prêmio pro seu inimigo, pro seu adversário, que eu acho que é o que vai acontecer. A manifestação, eu acho que vai ser menor do que você tá se esperando. Eu acho. Eu acho que a manifestação vai ser menor do que os bolsonaristas estão esperando, e a timidez da manifestação vai dar força pra que o Supremo Tribunal Federal dobre ainda mais a aposta e, quem sabe, comece a bloquear canais de WhatsApp, comece a avançar sobre outras redes sociais. Eu não duvido que isso aconteça. Eu também acho que não. Assim, se eles quiserem matar o discurso de direita no Brasil, eu digo, eles terem que pegar o YouTube. Seria o YouTube. Só que o YouTube obedece a todos os critérios dados por eles. Por isso que o Xandão, a minha visão, ele quer fazer a regulamentação das redes sociais, porque aí ele mata o jogo. Sim. Quando ele cria um número de leis que é impossível de você seguir, tá todo mundo ilegal. Se tá todo mundo ilegal, o judiciário manda em todo mundo. Ele pode escolher. É igual agora, o despacho do Alexandre de Moraes dizia o seguinte, qualquer brasileiro que usasse a rede, ele vai punir com multas diárias de 50 mil reais. Ora, ele vai punir, havia milhares, quiçá milhões de brasileiros usando, ao arrepio do despacho dele, o X. Ele vai punir esses milhões ou ele vai escolher algumas pessoas pra punir? Se punir? É, não, exatamente. Ele vai escolher porque tá todo mundo ilegal, você tá todo mundo ilegal, você escolhe o que você faz. É a mesma história da, aquela velha história que a gente fala sobre burocracia, sobre você ter um monte de regras pra você empreender. O fiscal vai lá e decide qual que é o empresário que ele vai perseguir, qual que é o empresário que ele vai punir, porque é impossível você cumprir todas as regras. Lembra? Eu me lembro quando o Arthur tinha posto de gasolina, que ele tinha um painel só pra deixar todas as placas obrigatórias que você precisa no estabelecimento. Era tipo assim, 50 placas, né? Ah, número disso, número daquilo e pra resgatar animal e contra a violência contra a mulher e tal. Um painel com um monte de placa que ninguém vê, mas o cara comemora, aproveita uma lei que vai ajudar os animais, vai ajudar as mulheres, vai ajudar os negros. Aí o cara coloca um monte de placa e não tem uma placa ou não tem, sei lá, o Código de Defesa Consumidor atualizado, aí o fiscal vai lá e achaca. Esse é o método, né? Se todas as redes são irregulares, você tem uma regulamentação draconiana que é impossível e mais do que isso, o PL da censura ainda avançava sobre publicidade, ainda tornava a rede social responsável por conteúdo impulsionado, coisa que se hoje eu fizer um anúncio na Rede Globo e eu der um golpe fazendo anúncio na Rede Globo, a Rede Globo não tem responsabilidade nenhuma. Se eu anunciar um golpe, um produto fraude ou outro. O Código de Defesa do Consumidor isenta o veículo de comunicação e o PL da censura coloca uma responsabilidade solidária na rede social. A rede é tão responsável quanto um anunciante fraudulento. Se eu fizer isso na Globo, que pode escolher os seus anunciantes, diferente da rede social, que a dona Maria põe 50 conto, como é que o cara vai fiscalizar o bolo que é impulsionado? Eles colocavam essa regra e você inviabilizava. Eu vou falar uma coisa aqui, o compromisso em nome do MBL que eu faço aqui. Se um grupo de pessoas, sociedade civil desorganizada, que tá revoltada com o X, se organizar pra fazer qualquer ato, esse ato não sendo tocado pelos mesmos caras que fizeram a galera ir pra frente de quartel, não apenas a gente apoia, assim, eu não vou querer tomar liderança de nada e ainda falo com os organizadores, se eles entarem em contato e arrumo dinheiro pra eles se organizarem e fazer. Eu deixo esse compromisso público. Se a sociedade civil desorganizada, se pintar uma galera, não, vamos tocar e tal, tá aqui, tem nosso compromisso. Agora, eu botar vocês em risco pro Flávio fazer uma negociação, aqui, eu não vou fazer isso. Sendo bem honesto, eu não vou botar ninguém que acompanhe a gente em risco, nem a imagem do MBL, nem os projetos do MBL em risco, pra uma galera ir lá e ficar negociando coisas a favor do Jair ou do Flávio. Vai se fuder, eu não vou, não vamos. Então agora, se uma massa de pessoas se organizou, tá convocando um negócio lá, precisarem de qualquer infraestrutura, fale com o MBL. A gente ajuda. É isso. Agora, pagar pau, são cinco anos cometendo erro, quer dizer, se eu contar, 19, 20, 21, 22, 23, 24, estamos no sexto ano. É o sexto ano de cagada, a gente vai ficar insistindo aqui, Flávio Bolsonaro, tá? O cara que mandou vocês confiarem no Zanin, Zanin que voltou desse jeito, né? O cara que falou pra, não, acaba a CPI da Lava Toga, o cara que falou contra o impeachment, é só pegar no Roda Viva o Flávio Bolsonaro falando contra o impeachment do... Do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. É ele que vai tocar a estratégia... Entendi. Vamos ficar permanentemente seguindo as vontades e os medos de Flávio Bolsonaro. Não. Modéstia, a parte, assim, não vou e não recomendo que ninguém aí vá. Agora, pintou qualquer coisa que a galera vá e tal, cara, ajudaremos em termos logísticos. É isso. E aí eu recomendo que as pessoas vão. Sim. É isso, é só pra ficar claro, porque é o seguinte, não ache que repetindo as mesmas estratégias na mão dos mesmos traidores filhos da puta, você vai ter um resultado diferente. Você tá... E não é tamanho de manifestação. Cara, o Bolsonaro lota a manifestação. Talvez o dia 7 seja muito grande. Pode ser que seja, vamos supor. Sim, mas com um público que não fura a bolha da direita. Que não fura a bolha. Então vai ser aqueles mesmos senhores de idade, de verde e amarelo, que o Xandão vai falar. Ah, atendi, são os mesmos senhores de idade do Bolsonaro. Sim. Tá, entendi, legal. Porque assim, manifestação grande por manifestação grande, o Bolsonaro fez uma... 7 de setembro de 2021 foi grande demais. Não, é lógico, a que ele disse que ia descumprir decisão judicial foi gigantesca. Gigantesca. E não interessou. Não rolou nada, perguntaram e ele cedeu. Então eu te entendi, é tamanho de manifestação? De acordo com o Flávio, veja só, o Bolsonaro fez uma manifestação que ele não vai igualar. 7 de setembro de 2021 ele não vai igualar. Ele fez essa manifestação e no dia seguinte ele chorou no telefone com o Alexandre de Moraes e pediu pro Temer salvar ele. Vamos ser honestos. Foi isso. Por que que vocês acham, agora que o Xandão tá ainda mais forte, que o resultado será diferente e dado que a manifestação muito provavelmente será muito menor? Eu queria entender qual o cálculo aí. Agora, o que eu sei é que aquele caminhão de som vai ter um monte de candidato a prefeito. E vereador. O caminhão de som vai ter o Valdemar da Costa Neto. A manifestação bancada pelo PL. Eu tô perguntando pra vocês. Digite um. Vamos lembrar. Na última manifestação, o que que o Valdemar subiu, fora a piada da saúde pra família, né? O que que o Valdemar subiu pra falar no caminhão de som? Obrigado por tornarem o PL o maior partido do Brasil. Por favor, coloquem esse vídeo. É esse o presente que vocês deram pro Valdemar da Costa Neto. Não foi? A grande manifestação pra enfrentar o Supremo. Foi obrigado por virem na manifestação e ajudar a engajar os nossos candidatos do PL. Exato. Aí você vai ter os novinhos do Valdemar, você vai ter o, como é que chama lá? O Pablo Marçal fazer o M lá em cima. Aí vai falar, quer dizer, Marçal, ele vai, eu vou falar, ele vai no chão e não vai falar lá no chão não. Não, só vim ver o povo aqui. E aí vai inventar que alguém tentou matar ele no caminho. É isso. Ó, tem aí, ó, pega o teu fone. É essa a fala? Ah, volta, volta, volta. É, é, aí, exatamente. Fizeram do PL o maior partido do Brasil. Aê, galera, aê! Tamo aqui contra o Xandão e temos o maior partido do Brasil pro mensaleiro. Aê, porra, galera, foi muito bom. Cês arrasaram aí na rua. Tipo, mano, a galera, a galera legal, é isso aí, vencemos, né? Eu imagino uma pessoa na rua, ah, vencemos, Valdemar, ganhamos. Não, e o Valdemar ainda utilizando parte da bancada do PL pra votar com o Lula. É, é verdade. E aí, galera, aê! Aê, o PL é o maior partido, tem 20 deputados que votam com o Lula, tem o deputado do PL que votou junto com o Jean Nunes do Conselho de Ética, é... Mas é parte do plano, é parte do plano, eles têm um plano. Mas é contra o Supremo. É, é.